E aí Oi, pessoal! Hoje, vocês podem lembrar uma expressão muito simples e muito útil. E aí? Pode ser? E aí? Pode ser? Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e acionar o sininho para receber conteúdo gratuitamente. Ou seja, quando você fala ir descar, pode significar várias coisas. Simplesmente OK. E quando você quer entrar no taxi, esse taxista está esperando assim, aí você fala ir descar. Aí eu posso, né? É desse jeito. Eu posso ir descar, ir descar. Ou eu posso entrar, eu posso subir, né? Ir descar. Ou simplesmente quando você quer abrir a porta de alguma casa. Ir descar. Eu posso entrar, eu posso abrir. Ir descar. Ou sempre, eu posso falar também, né? Ir descar. Ou,ちょっと ir descar. Ir descar. Ir descar. Eu posso falar um pouco, né? Ou posso dar uma pausa aqui um pouco. Ir descar. Ir descar. É muito simples. Aí a resposta. Ir desco. Ir desco. OK. Pode. Ir desco. Ir desco. Ir desco. Essa é a resposta. Ir desco. Quando dame. Ah,すみません. Quando dame. Ah,すみません. Noda. Seria assim. Ah, ir descar. Sumimasen. Quando japonês fala,すみません. Que eles estão negando. OK? Sumimasen. Quando japonês fala direitamente, Dame des. Fala, dame des. Fala, dame des. Ah, ah,無理 des. Dekimaseen. Né? Ah, sim. Quando algum japonês te ajuda, Ajuda. 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 Agora. 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 Então, tem várias expressões. Ok? Então, vamos aprender. Ok? Ok. 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 Oh, né. Sumimasen. Chotto. Muzikasí des. Ah, ima. Muli des. Ima. Chotto. Taihen des. Ima. Isogashi des. Sumimasen. Ima. Dekimaseen. Agora. Non posso. Disculpe. Sumimasen. Ima. Dekimaseen. Disculpe. Agora. Non posso. Havendo qualquer pergunta. Por favor. Escreva. No comentário. E a gente vai responder. Tá? Com muito prazer. Não se esqueça de inscrever. Se inscrever. Neste canal. Tá? E. Seredewa. Mata jikaimashou. Até o próximo vídeo. Teredewa. Mata.